Vocês conseguiram, vocês construíram, né, a Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, construíram essa proposta e vocês conseguiram aprová-la até rapidamente no CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária, acredito que até por uma sensibilização do CONFAS para o momento do Rio Grande do Sul, mas o que está faltando para sair o decreto, secretário? Na verdade, o Fundo PEM Reconstrução, Recupera, como está sendo denominado, ele surgiu dessas tratativas e conversas, quando a gente criou o Gabinete de Apoio ao Empreendedor, o governador nos demandou o que seria possível fazer, levamos a ele a ideia, o governador Eduardo Leite deu o sinal verde e aí a nossa equipe do Fundo PEM, o Gustavo Rec, começou a desenhar, avançamos com a fazenda, que era fundamental ter esse alinhamento, aprovamos no CONFAS, agora está em fase de tramitação das etapas que são necessárias, ontem foi o decreto para a Casa Civil, enviado ontem, que está sendo analisado pela subchefia jurídica da Casa Civil e em breve será feita a publicação.